As substâncias presentes nos pesticidas ou agrotóxicos, além de eliminarem as denominadas pragas, prejudicam espécies importantes para o equilíbrio da biodiversidade, como abelhas, vegetação, pássaros, entre outros. O uso excessivo pode ainda afetar as espécies que estão no topo das cadeias alimentares, resultando no desequilíbrio de todo o ecossistema. A contaminação da água também é um problema, já que os pesticidas são hidrossolúveis e podem chegar às águas, afetando a biodiversidade aquática, além de chegarem a aquíferos, podendo inviabilizar o consumo desta água, o que é crítico, uma vez que em muitas áreas rurais a população consome águas de poços e furos. Os pesticidas também se tornaram um problema de saúde pública e tendem a piorar nas próximas décadas. Uma das alternativas para reduzir o uso de pesticidas pode passar pela agroecologia, que é uma possibilidade sustentável para manter a produção agrícola, substituindo os pesticidas por policulturas que equilibram, sem exterminar, a convivência entre insetos e bactérias com as plantações. Juntos ainda podemos salvar o nosso planeta, ser por todos os seres.